Olá amores, tudo bem com vocês? Hoje é um dia assim meio especial pra mim, porque há muito tempo eu tava querendo este aparelho e não tava fácil assim financeiramente comprar, não via ainda a possibilidade e este ano, graças a Deus, tá começando um ano muito diferente, mais leve e mal começou o ano, eu já consegui cumprir uma meta que estava na minha listinha desde o ano passado, que vocês já sabem, eu gravei um vídeo aqui pra vocês e nossa, eu tô assim explodindo de felicidade, hoje foi um dia assim, nossa, radiante pra mim e aí eu perguntei lá nos stories se vocês achavam legal, porque é muito legal abrir caixa assim, ainda mais uma coisa que eu tava querendo muito então eu perguntei se vocês queriam que eu viesse abrir com vocês, mostrasse o que vem nessa caixa e tudo mais e a maioria falou que queria ver sim, então eu vim trazer pra vocês agora eu acho que já é mais de 10 horas, porque hoje meu dia foi super corrido acordei, atendi, fui pra Ribeirão buscar meu aparelho, fiz treinamento dele, fui pro shopping, almocei voltei correndo, atendi até as 8h30, depois fiz janta e agora finalmente eu sentei, estou mega cansada, mas eu tinha que abrir hoje com vocês porque se eu deixasse pra amanhã eu ia acabar não gravando o vídeo, porque eu sou super ansiosa não vejo a hora de abrir, já colocar no canto, já testar, sempre fui assim nossa, eu compro alguma coisa e não vejo a hora de pôr a mão na massa, sabe? então, chega de falar e eu quero compartilhar com vocês o meu híbride, o ultrassom de alta potência 3D que eu, nossa, estou espelhi, gente então se vocês quiserem conferir o que vem nesta caixa, continue assistindo o vídeo bom, amores, lá hoje no treinamento eu já abri a caixa, já vi se veio tudo certinho lá mesmo no local já fiz o treinamento com o meu próprio aparelho, assim, peguei e vi cada coisa, como funcionava, né? então a gente guardou tudo bonitinho, agora eu vou mostrar pra vocês o que vem vem muita coisinha, assim, então vem uma proteção em cima ela vem, assim, recheadinha de coisinhas olha, e agora eu vou mostrar tudinho pra vocês bom, amores, eu estou gravando, tipo, um vlog, assim, pra ficar mais fácil então não reparem, porque eu estou empolgada, eu estou muito feliz e eu estou com adrenalina, então, tá? então vamos lá veio uma toalha da HTM, uma toalha corporal veio gel, eu achei muito legal porque ele contém 10 astigos naturais, esse daqui veio um quilo dele veio um DVD eu achei muito legal porque veio produtos pra você fazer propaganda então veio um banner eu nem abri ele veio também, ó, ele é assim, ó e também veio os folderzinhos ó, veio bastante pra fazer propaganda coloca aqui e deixa em cima da mesa pra divulgação foi isso aí veio o manualzinho do híbride e tudo veio o adipômetro da HTM também achei muito fofinho que veio essa fita métrica olha, é bem pequenininha achei muito fofa veio as espuminhas veio o elástico também pra acoplar as correntes veio o cabo de força veio o suporte pra colocar a manopla do híbride aí veio vários cabinhos pra corrente veio pra corrente facial, corporal vem as agulhinhas pra fazer pra gordurinha vem as plaquinhas também e vem a manopla do híbride, ó ele vem com três cristais o legal dele é que ele é flexível então ele consegue acoplar na cliente você consegue movimentar ele bem legal aqui, ó, ele aumenta, diminui e dá start bom, acho que é isso aqui tem mais cabinhos e aí, aqui tá o híbride ele veio lá no fundinho da caixinha nossa, ele é grande, ó olha o tamanho dele, perdeu ele é grande e ele é bem levinho vem ele, bonitinho então é isso é tudo que vem, assim, nessa caixa assim, da alegria gente, isso daqui pra mim é uma nossa, é uma realização, assim de um sonho porque eu já trabalhei com mantos quem me acompanha há muito tempo sabe que quando eu comecei a trabalhar dez anos atrás eu trabalhava com mantos e já era um tração de alta potência eu gostava muito de trabalhar com ele mas durante esses dez anos eu não tive condições financeiras de investir em um aparelho de custo alto é... eu sempre falo pras meninas pra irem com os pés no chão então aqui eu não conseguia, assim investir tanto eu não conseguia dar aquele passo, né e... graças a Deus o meu último ano, assim na estética foi abençoado Deus me abençoou demais é... minhas clientes me ajudaram bastante minha família e... nossa, gente pra mim é muito bom eu fico muito feliz de poder investir aqui pra melhorar o atendimento pra melhorar... é... as queixas das minhas clientes vou longar até aqui então... nossa as minhas clientes ficam felizes que eu tô trazendo novidade eu fico muito feliz por ter conseguido dar esse passo então eu espero que vocês fiquem felizes também por mim e se você quer alguma coisa coloca nas suas listas de metas se você não conquistou em um ano não desanime que no próximo ano tenho certeza que... é... você vai lutar pra aquilo acontecer e se não der também não fique pra baixo coloque no próximo ano é... as minhas metas algumas metas eu... faz anos que ela anda comigo e... eu sei que é difícil é... você não conquistar e fica com aquela cobrança uma hora você vai conquistar uma hora você vai ser feliz e gente... tô tão feliz bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou deixa de clicar em gostei e se você ainda não é inscrito no canal não deixe de se inscrever embaixo não um grande beijo até o próximo vídeo tchau tchau